Os bons números do setor automotivo brasileiro. Com a pandemia, a produção e a venda de veículos no Brasil tinha afundado. A boa notícia é que, mais recentemente, isso vem sendo revertido. Especificamente, no último mês, a gente teve as maiores vendas desde outubro de 2019, os melhores dados desde a pandemia. Esse ano, a gente deve ter um crescimento perto de 5% da produção de veículos no Brasil, passando uma produção de cerca de 2,5 milhões de veículos. Não apenas a produção, mas o emplacamento de novos veículos, que considera os veículos feitos no Brasil e os importados, aumentou. Além disso, as nossas exportações cresceram, nos últimos 12 meses, mais de 10%. A gente tem um setor automotivo mais forte e que está passando por uma transformação tecnológica gigante. Quando a gente olha, a proporção de veículos híbridos e elétricos crescendo muito rapidamente. Isso é um ótimo sinal, porque esse setor é muito importante para a economia de qualquer país. Tanto do ponto de vista de contratação, é um setor que contrata muita gente em toda a sua cadeia produtiva e cadeia de distribuição. Mas, além disso, tem um outro fator que é fundamental, que é tecnologia. Então, o que a gente vê é que um setor automotivo forte é uma das condições para você ter uma economia também forte. E o Brasil tem visto isso mais recentemente. O que você achou desse vídeo? Gostou? Espero que sim. Deixe seu comentário aqui para mim, deixe a sua sugestão de tema para os próximos vídeos e, se você realmente achou que o vídeo foi legal, compartilha com mais gente que você acha que pode gostar. É disseminando informação útil que a gente faz com que mais gente conheça o que é importante. Me ajuda nessa.